Qual será o papel das energias renováveis na Madeira num contexto de alterações climáticas? Conversamos com Beatriz Rodrigues Jardim, Diretora de Qualidade, Ambiente e Segurança da Empresa de Eletricidade da Madeira. Temos que ter mais bacias de acumulação, no fundo, porque tendencialmente vamos ter menos hídrica e vamos ter que nos escorrer de outras fontes de energia renovável, nomeadamente a eólica, mantém-se em termos daquilo que se projetou para os próximos 70, 80 anos, em termos das alterações climáticas, o vento não vai sofrer nenhuma variação significativa. Temos a perspectiva de que, em termos de pluviosidade, vai diminuir 30% e nós vamos ter que nos escorrer também da fotovoltaica e, portanto, nós vamos fazer armazenamento com água, daquela que for possível, até para depois abastecer as populações. Os usos da água são primeiro para a população, segundo para a agricultura e terceiro para a produção de energia. E nós vivemos, digamos, numa ilha muito pequenina e temos muito essa consciência de que o uso deve ser muito eficiente. Legenda Adriana Zanotto